Música Música Vem, vamos Eu sou pra que eu quer você, vamos lá Música Mais uma vez com vocês Vem, rum – fug 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 – fugена A CIDADE NO BRASIL Vem! Tudo no braço! Vamos assim, vamos assim! Vamos descansar os braços! Vamos salvar! Vamos cantar! Vamos divertir! Vamos recorrer, irmãos! Vamos salve! Vamos de novo! Alegria, alegria, alegria! Alegria que nós estamos passando! Mais alta, mais alta! A gente não fez aqui! A reina de carência, moçando! Para os carinhas, vermelho e branco! Vai! Imagina! Imagina! Agora! E vou piando! Alegria que nós estamos passando! 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 Concordo! Temos contestos! E nós estamos passando! Vamos ajudar! Venha, 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 venha! Vamos tornar a grandeza rompreção! O nosso membro é pesquisa Coral da avenida Que a luz não funciona O melhor é o brasileiro A roça do velhinho Diz aquele caminho É melhor na nossa Hoje a da matrô Na intolerância De muitos retornos De forma de fugir Que leva o valor da rede fugir Sangue de violão Do amor de Albaia Que verdade é o bem do titio Do amor Que dor morada Do titio da saia A roça do velhinho A roça do velhinho Sangue de violão Do amor de Albaia Que verdade é o bem do titio Do amor Que dor morada Do titio da saia Do amor de Albaia Que dor morada Do titio da saia E ora Ora pelos ossos De se chegar Ora pelos ossos De se chegar Que dor morada Do titio da saia Do amor de Albaia Até a sua hora Até Eu agora Por sempre Com o coração E a rodada De Deus Até Perder o teu sonho A rejeição É É É É É É É É É O que? Agora só vocês, mas agora agora, vamos lá, mas não, e quando ela é queimada? Isso, volta a sua neve, vamos lá, vamos lá, tem a luz, tudo que é melhor, mas agora já E aí, a gente tá gravada em baixo, a gente tá gravada, mas agora você tem a luz aqui, não, e quando ela é queimada? E o que? O quê? O macu de amanhã Tíendolo Tíendolo Fimora 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 O que? Minha fé E o mundo chegando com ação A fé Vem cada palavra Vem cada A voz mentira Prefiro Alegria, alegria Um novo dia Saiba o céu, saiba o céu, saiba o céu Vem cada Pega Vem cada Minha boa Vem cada Criarmão O que? De quando eu quero ouvir Vem Com licor Vem cada Minha coisa Vem cada Por tudo Um novo dia Novo dia Minha coisa Amém. 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 Música A solta é pra passar É só ouvir o gelo O que é o negócio ali O negócio é a noite Se águas pincel O lirinho da flores filha E paulada é pra meixar O pooço é uma batida Dona a memória Que é a busca do nosso destino O Senhor é o meu dinheiro Que gosta do meu filho E o filho é o meu caminho É treinado a graça, mostra o meu caminho Tá em toda a graça, de muitos esforços De quanto a virtude, cada um com a outra É rico, sai do cheiro Com a luz da maia, vida da minha hora Eu vou te dizer, tu é o nosso Senhor, eu sou o meu caminho Eu vou te dizer, tu é o meu caminho A mão do que era, com a mão A mão do que era, com a luz da maia Eu vou te dizer, tu é o nosso Amor, eu vou te dizer, tu é o meu caminho Eu vou te dizer, tu é o nosso Amor, eu sou o outro O meu caminho Eu vou te dizer O seu coração O meu caminho Amém. 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 Amém.